Quando a sua alma se ilumina e quando o seu espírito se ilumina através da força do amor que existe dentro do coração de vocês, que existe dentro de cada um de nós, simplesmente nós expandimos nossa capacidade de entender o mundo à nossa volta, nós expandimos a nossa sabedoria a partir do momento em que você ilumina o seu espírito, a partir do momento em que você joga a luz, joga a força de amor no seu espírito, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, você começa a ter acesso a um conhecimento, a uma sabedoria que está aí espalhada em torno de todos nós, muitos chamam de Deus, muitos chamam de mente divina, muitos chamam de universo, chame do nome que você quiser chamar, o negócio atende pela sua vibração, atende pelo amor que você está emanando dentro de você, atende pela felicidade que você está emanando dentro de você, a felicidade advém da fé, o que é a fé? A física quântica explica, os mensageiros de luz já vieram aqui nos ensinar, a fé é a certeza, não há dúvida de que as coisas transcorrerão de uma forma muito feliz para você, de que você será posto no melhor caminho, de que seus passos encontrarão o caminho correto, de que você alcançará coisas que são realmente preciosas e realmente verdadeiras, para atender aí os anseios do seu coração, da sua vida, da sua existência, a fé é justamente essa certeza, e quando nós iluminamos o nosso espírito, a nossa alma, pela certeza de que ela sabe o caminho correto que nós devemos tomar, porque ela acessa esta força de sabedoria, esta força de consciência amorosa, divina, que está no entorno de todos nós, que fez e deu vida a todos nós, quando nós entendemos isso, pode ter certeza, sua vida se ilumina, sua vida ganha uma nova dimensão de entendimento, de consciência divina, de tudo que está acontecendo aí à nossa volta, de tudo que está acontecendo dentro de você, é preciso que nós, através da luz, consigamos iluminar aqueles pontos sombrios que existem dentro de nós, durante muitos anos, durante muitos anos foi feito um desserviço muito grande, em nossa mentalidade, em nosso coração, em nossa capacidade de sentir amor, que é exatamente da onde nós viemos e para onde todos nós voltaremos, da fonte de amor infinita, que é responsável por tudo que existe no universo, por tudo que existe no nosso planeta, hoje de manhã você fica, eu estava aqui observando, duas borboletas voando, pássaro, árvores, você fica assim, não é possível que quem criou tudo isso aqui esteja preocupado em prejudicar quem quer que seja, em punir quem quer que seja, não existe isso, o mundo da dor e do sofrimento, da angústia, da tristeza, este mundo foi criado pela mente dos homens, que infelizmente não foi iluminada o suficiente, não foi orientada o suficiente para entender que todos nós somos feitos de luz e amor, que todos nós vivemos num universo repleto de abundância, abundância de amor, que todos nós somos frutos de um amor perfeito, olhe a sua volta, atente-se não só para as coisas da realidade construída pelos homens, através dos seus sentimentos de medo, angústia, pobreza, carência, doença e etc e tal, olhe também para aquilo que está à sua volta e que foi construído com amor puro, absoluto e divino, e aí você faz a comparação e entende de uma vez por todas do que se trata a realidade da nossa existência e do que se trata a realidade do mundo construído pelo medo, angústia dos homens e das mulheres que infelizmente não tiveram aí a orientação correta sobre a sua capacidade de criação, sobre como nós nos harmonizamos com o universo, através dos nossos sentimentos, através da nossa vibração, através daquilo que nós sentimos, através dos nossos sentimentos e das forças de nossas emoções, é que nós construímos todos juntos a realidade aí à nossa volta e cada vez mais infelizmente a humanidade vai cavando um buraco para poder se enfiar, cada vez mais a humanidade vai vivendo em função do seu medo, das suas angústias, das suas desgraças, das suas tristezas e nós não podemos fazer parte disso, é preciso reagir, é preciso fazer brotar dentro do coração de cada ser humano o amor, a luz, a compaixão, a empatia, é preciso que nós todos nos iluminemos por dentro, que nós todos expandimos, façamos expandir a nossa felicidade, a nossa alegria, a irmandade que existe natural e inerente a todos nós, estamos todos, todos ligados espiritualmente e energeticamente, somos todos irmãos e irmãs de alma, somos todos juntos nessa jogada, estamos todos unificados, e não só nós que estamos aqui vivendo essa experiência terrena, mas também toda esta força de energia e de amor que está no entorno de todos nós, tudo, tudo o que está aí entre nós todos é feito de muito amor, é feito de muita pureza, é feita de muita luz, de muita felicidade, é importante que todos nós achemos esse caminho, é importante que todos nós nos iluminemos para uma vida repleta de paz, amor, harmonia, felicidade, simplicidade, amor puro e absoluto por você, por todos nós, por você principalmente, porque você é uma fonte divina, você é uma fonte de luz, você é uma representação divina aqui na terra, você é muito maior do que falaram para você que você era, você é muito mais poderoso, muito mais poderosa do que te explicaram que você era no correr da sua vida, e você tem a capacidade da criação, da influência, do amor no mundo que está à sua volta, e não só no mundo que está à sua volta, mas nas pessoas que estão à sua volta, é importante que a gente reaja, somente com a luz nós conseguiremos combater a escuridão, somente com a luz se combate a escuridão, feche seu quarto no escuro hoje à noite, acenda a luz, e entenda exatamente aquilo que eu estou falando, a luz do amor, a luz da felicidade, da alegria, é a única forma de nós conseguirmos ajudar a tirar a humanidade do buraco em que ela se enfiou, então é serviço de todos nós, estamos nessa era de amor, estamos nessa onda de amor, é importante que todos nós nos conectemos ao amor divino, responsável pela criação sua, minha, das estrelas, do sol, das nuvens, do rio, dos pássaros, do cupim e da formiga, da árvore, das flores, é muito importante que nós nos conectamos com essa força de amor, nos conectemos com essa força de amor que é responsável pela criação de tudo o que há, de tudo o que há, todos nós fazemos parte disso tudo, e tudo faz parte de todos nós, ou seja, você tem dentro de você aproximadamente 10 octrilhões de átomos, 10 octrilhões de átomos fazem parte da formação de um ser humano, ou seja, você tem um universo representativo dentro de você, nos seus órgãos, no sangue que corre aí nas suas veias, nos seus músculos, né, nas suas células, nas suas bilhões, bilhões de células, existem tantas células dentro de você, tal qual existem estrelas no universo, entenda de uma vez por todas, você é uma representação unificada de tudo o que há no universo, você é muito maior, você é muito maior do que conseguiram te informar na escola, do que as nossas criações permitiram que nós entendêssemos e nós acreditássemos, somente quando nós transcendemos e nós fazemos turbinar dentro de nós esta luz, esse amor, esta potência que existe dentro de nós, é que a gente vai conseguir reverter esse processo aí em que a humanidade infelizmente gerou para si própria através da sua forma limitada de se enxergar, da sua forma medrosa, acovardada, infeliz, triste, pobre, doente de se enxergar e infelizmente as consequências que nós estamos vendo aí são drásticas, dramáticas, porém há retorno, um único retorno, a força do amor, que ela consiga aí turbinar você por dentro, que ela consiga tomar conta de todas as suas células, de todos os seus órgãos, que você exploda de amor nessa terra para que você justamente possa ser um agente de ajuda para tirar a nossa querida e combalida humanidade da situação e do buraco em que ela se enfiou e cada vez mais se enfia constantemente. Pedro, lembro de você e Luísa Tomé em cena. Quanto tempo vocês deram um show? Não, na verdade eu fui conduzido por essa grande atriz, eu fui levado por essa grande atriz, era um garoto de 16 anos de idade, as pernas tremiam, o medo tomava conta deste jovem ser humano e essa generosa pessoa, e eu não me esqueço nunca porque ela realmente foi de uma generosidade, de um amor comigo assim que não teve tamanho, eu lembro dela me puxando, dela me ajudando, me dando os primeiros princípios do trabalho, estuda aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui, como é que nós podemos fazer isso aqui, ela já era uma grande estrela, eu era um garoto verde chegando ali naquele momento e ela foi de um amor, de uma generosidade que não teve tamanho, porque não é raro quando nós jovens chegamos num trabalho, seja ele qual for, e a gente não tem a atenção das pessoas mais experientes, o amor e o carinho das pessoas mais experientes. E essa menina foi de uma generosidade comigo, me pegou pela mão e falou, olha, se a gente não der certo juntos, não adianta eu estar bem, não adianta o meu brilho só, nós temos que brilhar juntos, ou seja, ela já me deu ali uma grande lição de vida que repasso a todos nós, que repasso a todos vocês, aquilo ficou marcado no meu coração e deu um entendimento muito claro pra mim, não só sobre o trabalho, mas sobre a forma como nós levamos a nossa vida. Se nós não dermos certo juntos, se nós não dermos certo juntos, não adianta nada. E foi daí que veio a generosidade, a compaixão, o amor dessa menina. Na época, uma linda estrela já, pegando um menino que tinha acabado de chegar ali, e ela foi me conduzindo naquele trabalho, foi um trabalho muito especial, está aí até hoje, um trabalho muito marcante, muitas pessoas lembram desse trabalho com muito carinho até hoje, e com certeza a responsabilidade por aquilo ter se desenvolvido de forma tão amorosa, tão prazerosa e tão eficiente, é dessa menina que está aí hoje, nos dando a honra de sua presença. Luísa, muito obrigado pelo seu, por tudo que você fez por mim na minha vida, muito obrigado de coração. Eu não vou falar mais não, porque senão já vou começar a live chorando e não está na hora disso. Muito obrigado mesmo, meu amor, que Deus te abençoe sempre, que Deus ilumine a tua vida, que Deus ilumine teu coração, que Deus faça de você, continue fazendo de você, sempre essa pessoa maravilhosa que você é. Ultimamente tenho meditado muito sobre a sobrevivência, estar ligado à capacidade de se adaptar. Fala um pouco sobre isso, Pedro. Com certeza, Margarete, a nossa capacidade de se adaptar está inerente à força que nós devemos criar dentro de nós mesmos, certo? Nossa capacidade de direcionamento mental a respeito de como nós podemos direcionar as consequências que nós gostaríamos de obter nas nossas vidas ou simplesmente como nós gostaríamos de reforçar a nossa força de vibração, a nossa força de amor, que é aquilo que te defende de tudo que existe aí em torno de nós, certo? A nossa capacidade de nos adaptar é inerente, é contra a resistência que existe dentro de nós, contra as mudanças. Tudo aquilo que promove mudanças em nossas vidas nos traz em desconforto, certo? E pequenas mudanças, muitas vezes, e até mesmo grandes mudanças nas nossas vidas, são evitadas justamente por conta do desconforto e do medo do que essas mudanças podem ocorrer. Aí vem Papai do Céu, causa uma mudança cataclismática dessa proporção que nós estamos vivendo hoje, por exemplo. Então todos nós somos obrigados a mudar. A mudança é uma obrigação de todos nós. Nós devemos estar sempre, sempre mudando, sempre alternando a nossa forma de viver, os nossos pontos de segurança, inclusive, é importante que nós nos permitimos, nos façamos permitir, nos pormos no escuro, certo? E naquelas coisas que nós não temos a certeza de quais são os resultados, de como vai acontecer, do que vai ser, etc. Porque o mundo funciona dessa forma. O mundo funciona dentro de um processo de incerteza absoluta. E quando você se permite conviver com essa incerteza, significa que você está preparado e preparada para se adaptar a qualquer tipo de condições. Isso também tem a ver com se desgarrar do passado. Isso também tem a ver com se desgarrar do nosso conceito de segurança. Segurança nenhuma, meus amigos e minhas amigas. Não existe segurança em lugar nenhum, a não ser dentro de você. A segurança que nós devemos ter na força divina e na nossa alma, de que ela vai nos conduzir para um melhor caminho, de que ela vai fazer com que todas as coisas e consequências que aconteçam em nossas vidas tenham fundamentos precisos. Se você entender que tudo o que está te acontecendo, tudo o que te aconteceu e tudo o que te acontecerá, faz parte de um processo de aprendizado e crescimento perfeito. A incerteza tem a ver, por exemplo, minha querida irmã Margarete, como quando nós éramos garotos e que nós íamos para a escola, quando nós chegávamos num ambiente escolar no início do ano, e nós não sabíamos quais seriam as matérias que iriam correr ali, quais seriam os amigos que nós iríamos encontrar, as pessoas novas. Pergunta para um garoto que está na escola se ele quer mudar de escola, se ele quer sair daquele ambiente em que ele já conhece os seus amigos, em que ele já conhece os professores, em que ele já conhece, já tem uma segurança dentro daquele ambiente. Ele vai se apavorar, a perninha vai tremer, e ele vai falar, não pai, não mãe, pelo amor de Deus, não me tira da minha escola. A não ser que ele realmente esteja vivendo problemas ali. Mas se ele estiver num ambiente confortável e seguro, ele não vai querer sair dali de jeito nenhum. Porém, é exatamente isso que nós temos que promover nas nossas vidas. Sair dos nossos ambientes de conforto e segurança, justamente para que a gente possa ganhar condições e ferramentas para nos adaptar cada vez mais a novas condições, a novas propostas de vida. Eu fiz exatamente um post hoje, um vídeo hoje falando sobre como eu saí de um lugar agora, esse mês, em que me dava plena segurança, em que me dava plena tranquilidade e absoluto conforto. Uma história aí construída por 21 anos de luta, esforço, até que eu chegasse num lugar em que eu ficasse plenamente confortável. E foi justamente o entendimento de que esse conforto freou o meu aprendizado, o meu crescimento enquanto ser humano. Eu queria olhar novas possibilidades, eu queria vivenciar novos universos, eu queria vivenciar novas formas de aprender. E para isso eu preciso zerar o jogo, para isso eu preciso começar do zero, para isso eu preciso retomar todo o meu processo de crescimento e aprendizado. Porém, é isso que vai nos dando justamente força e capacidade de adaptação ao mundo. Quem está acostumado a mudar a sua vida, quem está acostumado a partir para dentro de novos desafios, novas propostas, novas histórias, quem está acostumado a gerar para si novos encontros, novas descobertas, novas amizades, enfim, novos desafios, vai ter mais capacidade de se adaptar a todo tipo de mudança. Você pode ter certeza, Margareth, minha irmã, que nesse momento em que muitas pessoas estão aí sofrendo demais as mudanças que vieram com tanta força do universo, que deram uma virada de 360 graus aí na vida de todo mundo, as pessoas que mais estão segurando bem a onda, que mais estão conseguindo trafegar bem por esse momento, são as pessoas que já estavam acostumadas a gerar mudanças em suas vidas por conta própria. Não estavam esperando que nada acontecesse para que a gente mudasse. por exemplo, o falecimento de uma pessoa é uma mudança na vida de quem está à sua volta, certo? E a nossa forma cega de não enxergar a realidade é tão grande que quando acontece isso, parece que aconteceu uma coisa que é inusitada num grau, olha, morreu e tal, parece que a pessoa nunca ia morrer, parece que nós nunca vamos morrer. Nós temos, de alguma forma, esse sentimento dentro da gente, que a gente tem tanto medo da morte, que faz com que a gente segue, nos segue para o fato de que isso vai acontecer. Vai acontecer com todo mundo, vai acontecer com as pessoas que estão à nossa volta, vai gerar dor, vai gerar sofrimento, óbvio, vai gerar isso. Porém, nós temos que entender de que forma, então, nós trafegamos a nossa vida sabendo que as coisas podem mudar. Uma pessoa pode falecer, que está próxima a nós. É importante que, nesse exato momento, a gente consiga gerar todo o amor e todo o carinho para essa pessoa que está viva agora, presente aqui. E que, quando isso acontecer, isso vai gerar uma mudança na sua vida. Então, quer dizer, várias mudanças vão ocorrer naturalmente na nossa história. É importante que a gente já mude por conta própria, que a gente comece a trabalhar e trafegar nesse estado de mudança para que a gente possa ir criando capacidade e condições de adaptabilidade a todos os momentos possíveis e inerentes. É importante que nós tenhamos dentro de nós o entendimento do desapego, o desapego que faz com que a gente fique livre e liberto para poder segurar a onda das mudanças que virão ou a gente mesmo está promovendo mais mudanças em nossas vidas. Quando eu me apego ao meu emprego, à minha casa, ao carro, às coisas materiais que eu tenho, ou mesmo as pessoas que estão à minha volta achando que elas jamais se afastarão de mim um dia, que Deus não vai permitir que essa pessoa entre em estado de falecimento um dia que seja na sua vida, eu não entendi a vida. Eu não entendi a vida. Eu sei que essa pessoa um dia pode ir. Eu sei que essa pessoa, tomara que nunca vá, ou demore o máximo de tempo para ir, porém eu sei que ela pode ir. E se eu sei que ela pode ir, eu sei que isso vai gerar uma mudança na minha vida. E se eu sei que isso vai gerar uma mudança na minha vida, é importante que eu já esteja preparado para todo tipo de mudança. É importante que eu viva cada segundo e cada minuto que são únicos na nossa existência e na nossa vida. Nós já não somos mais as mesmas pessoas que éramos às 9 horas da manhã. São exatamente 9 horas e 27 minutos agora. Nós já não somos mais as mesmas pessoas. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, nós não seremos mais quem nós somos hoje. Então é importante que nós tenhamos um aproveitamento amoroso de quem nós somos nesse exato momento. Quando eu estive lá trabalhando com Dona Luísa Tomé em 1990, fazendo a série Riacho Doce, eu tinha 16 anos de idade, eu não sou mais aquele garoto. Eu não sou mais aquele menino que precisou do apoio desta menina amorosa e generosa comigo. Eu não sou mais aquela pessoa. Então, quando eu curti e aproveitei aquele momento aos 16 anos de idade, os dias que se passaram ali aos 16 anos e assim decorre na vida de todos nós, é importante que a gente aproveite e curta, sem apego, mas com amor e aproveitamento o máximo possível de quem nós somos hoje. Porque a vida vai mudar. Tudo vai mudar. Quanto mais você entender e aceitar os processos de mudança, saber que eles são inerentes à nossa existência e curtir, aproveitar e desfrutar de cada dia, de cada minuto, de cada hora, porque você não será mais quem você é daqui a um ano. Não será nem daqui a uma semana, não será nem no dia de amanhã, mas as mudanças mais radicais e mais visíveis nas nossas vidas demoram um pouquinho mais de tempo para a gente enxergar. Mas é verdade que amanhã pode acontecer coisas na sua vida que vão mudar a sua história. Amanhã, semana que vem, podem acontecer coisas na sua vida ou maravilhosas ou trágicas que vão mudar a sua história. Amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, a vida vai mudando o tempo inteiro e nós vamos mudando juntos. Então, o que eu faço nesse momento? Aproveito, desfruto e curto o momento presente, quem eu sou nesse momento, como é a minha história nesse momento, e fico preparado e, se possível, vou gerando mudanças nas coisas que vão ficando encalacradas no entorno da minha vida. Ou seja, as coisas vão engessando nas nossas vidas. A minha segurança está aqui, na minha casa, na minha família, no meu emprego, no meu trabalho. Não está em lugar nenhum disso aí. Não está mesmo. A sua segurança está dentro do que você sente, dentro de quem você é. A sua segurança está na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu amor, na luz que advém da sua alma. A sua segurança está no entendimento de que você é um ser espiritual, de que você tem conexão direta com o Papai do Céu, de que você é ligado diretamente com o Papai do Céu através da sua alma. Relaxa o seu corpo, se mantenha atento aos sinais e às intuições que vão aí gerando para você, mas relaxa o corpo e o coração e deixa a alma te conduzir, porque quem está te conduzindo é o amor. Quando a alma conduz a gente, nós estamos sendo conduzidos pelo amor. É muito melhor do que nós tentarmos nos conduzir pela nossa mente egóica, que na verdade só gera confusão, atrito, sofrimento, apego e tudo de confuso que tem mais aí na nossa vida. E por isso que tantas pessoas, tantas pessoas vão vivendo em tanto sofrimento e tal. Quando me perguntam, quando o mundo vai voltar ao normal, meu Deus do céu, eu tenho vontade de morrer. O mundo não volta, o mundo vai. Alguém já viu o planeta Terra voltando? Não volta. Normal? Que normal? Não tem normal, tem mudança. Tem mudança constante. Vai olhar para as fotos de 1950 e olha para as fotos do ano de 2021 e imagina como serão as fotos do ano de 2045 para você entender como é o fluxo de mudança e transformação constante que nós vivemos no mundo. Não tem volta, não tem normal, tem mudança constante, fluxo de mudança permanente dentro de cada um de nós e dentro do mundo aí que está à nossa volta. Sonhei com a fogueira novamente. Você me explicava sobre os animais e as pessoas dessa live. Estavam lá, era cada um com seu animal. Foi incrível. Que lindo, Virginia. Estou lendo um trabalho sobre animais também e a representação deles e do simbolismo deles nas nossas vidas que é o maior barato. Pedro, meu amor, cada dia eu me sinto melhor e melhor. Obrigado. Muito obrigado você, Kézia. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Que lindo, Kézia. Que lindo. Que lindo. Vai explodir de amor nessa Terra. Eu tenho certeza. Eu sabia disso. Tem uma luz muito bonita e muito forte vindo de você. Tem um amor muito grandioso vindo de você, Kézia. Eu não tenho dúvida de que você vai rasgar o planeta Terra ao meio de tanto amor e que você vai conseguir ajudar e iluminar a vida de muitas pessoas. Parabéns, Kézia. Parabéns. Pedro, adoro ouvi-lo. Muito obrigado por essa fonte de luz e energia que divide conosco. Com certeza chega até nós. Obrigado, Virginia. Eu que te agradeço. Que orgulho gigante do homem que se tornou. Obrigado, Luísa Tomé. Graças a Deus e foi por tua ajuda. Você que me deu a mão. Não sou grandioso de forma nenhuma. Muito pelo contrário. É só o amor que as pessoas que estiveram em volta de mim me ensinaram a ter e você foi uma delas. Viu? Muito obrigado mesmo de coração que você exploda de amor nessa terra. Que você exploda de felicidade nessa terra. Você é uma menina de muita luz, de muito amor. Viu? De muita generosidade, de muita compaixão. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. desapega de tudo, de passado, de tudo que você já viveu um dia e vai viver lindas novas histórias na sua vida. Você merece demais, demais explodir de amor nessa terra. Eu só tenho gratidão por você, meu amor. Eu só tenho gratidão por você. Uma ótima semana para todos. Sandra, fomos ensinados uma vida inteira que Deus está fora de nós, mas graças à expansão da consciência redescobrindo nossa real natureza. Exatamente, Sandrinha. Aí a física quântica já nos explica esta força de energia divina que existe dentro de todos nós. e nós fomos criados achando que papai do céu era um senhorzinho barbudo que ficava sentado numa nuvem julgando as pessoas e criminalizando as pessoas. Era uma forma das pessoas justificarem aquilo de ruim que acontecia nelas justamente porque elas não entendiam que aquilo de ruim que acontece na vida de cada um de nós é justamente ou falta de entendimento amoroso sobre as circunstâncias que estão aí para nos ensinar e nos fazer crescer ou falta de consciência sobre como nós nos sentimos e quais são as consequências que os nossos sentimentos que os nossos sentimentos prioritários geram nas nossas vidas. Quando nós direcionamos a nossa mentalidade para que coisas maravilhosas aconteçam quando nós direcionamos a mentalidade de todos nós para que nós tenhamos a certeza e o entendimento que estamos nas mãos da força do amor divino aí nós simplesmente vamos gerando consequências lindas em nossas vidas e quando as coisas ruins, trágicas a dor nos encontra nós sabemos que isso tudo vai ser fundamental para o nosso crescimento para a nossa transformação e para o nosso maior entendimento sobre quem somos nós e qual a nossa relação com o mundo e com o universo para que a gente possa transbordar de amor e para que a gente possa gerar esse amor todo para outras pessoas. Essa transformação gerada pela dor e pelo sofrimento ela é fundamental necessária porque ela vai atacar pontos da sua existência que muitas vezes você está aí desligado deles porque estão vivenciados porque estão escondidos em lugares de sombra e que nós não queremos enxergar mas aí quando vem a dor e o sofrimento nós temos a oportunidade de enxergar esses pontos e aí que nós damos o salto de crescimento necessário à nossa existência. Te amo Luisa Tomé eu também meu amor já está chorando Ah Carminha não dá certo eu não seguro a minha onda e deixa eu ver que vocês já estão lá na frente Lê Pedro pera aí Simone depois eu dou uma olhada aqui a gente tem que ter um olhar diferente para aquilo que já é conhecido parabéns Carminha adaptar-se é evoluir e evolução está naquilo que conseguimos desapegar e superar enfim a vida continua exatamente Margarete evoluir é viver evoluir é viver quando nós entendemos se todos quiserem fazer aí depois uma pequena meditação é quando acabar a live né você sentar numa cadeirinha relaxar o corpo e simplesmente olhar enxergar dentro de você uma semente que rasga a casca que vai criando raízes que sai por dentro da terra rasga a terra vai crescendo vai se tornando um tronco vai gerando uma árvore essa árvore vai gerar frutos você vai entender exatamente o que é a nossa vida e a nossa existência crescimento e evolução tudo na natureza e nós fazemos parte da natureza é crescimento e evolução precisa da chuva e precisa do sol pra uma árvore crescer precisa da dor e precisa do amor pra fazer você também crescer é assim que a vida é nós estamos em processo de crescimento e evolução quem não entender isso não cresce enquanto árvore ou fica dentro da casca da semente e não consegue sair ou simplesmente fica ali uma plantinha e não consegue crescer porque não está entendendo o porquê do repulso pra cima que dói que machuca mas que é importante pra que você possa crescer e se tornar uma linda árvore muitas vezes nós seres humanos já queremos chegar na árvore no ponto da árvore que é daí que advém a nossa ansiedade é daí que advém a nossa ansiedade nós queremos logo sair da semente e plau virar uma árvore linda e que dá frutos não adianta existe um processo de crescimento de aprendizado o passo a passo pra que a gente possa se tornar quem nós queremos ser ou muitas pessoas morrem de medo de altura ou seja de entenderem que são seres tão divinos tão poderosos tão capazes de criar realidades pra sua vida através da força do amor que existe dentro de cada um de nós nós podemos transformar as nossas histórias transformar quem nós somos transformar a nossa realidade mas isso dá medo em muitas pessoas porque ficam com medo justamente de quando a árvore cresce se torna aquele monstro daquela altura e você pode ter certeza tem uma altura muito grande e que você vai atingir quando você se livrar do medo de ser quem você é e se expandir no amor e na sabedoria gerando pra você mais saúde mais felicidade mais liberdade mais harmonia porque você está explodindo de amor dentro de você e aí quando você explode de amor dentro de você não tem problema que te segure tudo é aprendizado tudo é crescimento vai existir dor sofrimento as lágrimas pela dor e pela tristeza são as coisas mais lindas que Deus pôde pôr na terra os olhos que espelham a alma extraem água de dentro deles ou seja o rio da tristeza das emoções uma emoção se transforma em água líquida que escorre dos olhos que são o espelho da sua alma olha o tamanho da divindade que nós somos olha o tamanho da força de amor que nós somos quando uma emoção que é algo altamente subjetivo se transforma em matéria líquida e sai de dentro dos seus olhos que são o espelho da sua alma entenda o sofrimento a tristeza vão fazer parte porém eles só existem em forma de amor para te fazer crescer para te fazer aprender então pode explodir de amor nessa terra sem culpa pode explodir de amor nessa terra sem ficar se julgando e se criticando porque o mundo está em sofrimento e você está explodindo de amor nessa terra porque você veio do amor do amor você voltará o que o mundo está sofrendo é uma consequência da criação do medo da tristeza da forma limitada que os seres humanos enxergam a si próprios há muitos anos para que outros seres humanos possam dominá-los afinal de contas o medo é a ferramenta mais fácil de você poder dominar uma pessoa mas você não deve sentir medo porque você é um ser divino você é feito de luz e amor você não deve se julgar e se culpar por estar explodindo de amor nessa terra pelo contrário é só assim que você vai conseguir iluminar a vida de tantas pessoas que precisam do seu amor precisam da sua luz faça como no avião bote a máscara em você primeiro exploda de amor nessa terra e depois vai botando a mascarazinha do amor e da felicidade no seu entorno e você vai ver que você vai salvar a vida de muita gente nada é seguro porque até a memória e a cognição se perdem com certeza as doenças as coisas que ficam são a leveza do viver os momentos compartilhados o bem realizado a energia diferenciada parabéns Virginia é isso aí sim mas às vezes a prisão é ilusória e é isso que devemos trabalhar internamente soltarmos as prisões que nós mesmos nos colocamos parabéns Margareth por isso eu penso que para além da nossa própria existência deixarmos um legado ao mundo e as pessoas que nos rodeiam somente com a força do amor você consegue deixar um legado nessa vida somente quando você está imbuído de muito amor dentro de você você consegue deixar um legado que seja perene nessa vida as prisões que nós vivemos são justamente as prisões causadas pela nossa mente limitada pelo nosso funcionamento egóico por nós não entendermos que nós somos alma, mente e corpo o corpo é tão inteligente ou mais do que a sua mente sente pensa projeta o futuro entende as coisas que vão acontecer se protege está sempre se trabalhando e se transformando são bilhões de células vivas dentro do seu corpo físico que estão em funcionamento constante a sua alma é a força espiritual do amor que brota e que gera a vida entre tudo e está ligada a tudo que existe a tudo que há e a sua mente só deveria estar operando aquilo que a sua alma determina quando você para de ser governado pela sua mente pelo seu ego e passa a ser governado pela sua alma que é a força de amor inerente à existência de todos nós aí sim você está cada vez mais se libertando para poder voar feito um passarinho porque a alma não vai ficar criticando e nem julgando a alma não vai ficar culpando a alma não vai ficar com medo da pessoa ter ou não ter a alma não está preocupada com nada disso porque a alma é o olhar divino existente inerente a todos nós então a alma não tem limitação para a alma não tem limitação para a alma tudo lhe será dado nada nunca lhe faltará e tudo aquilo que estiver profundamente arraigado enquanto desejo no seu coração lhe será dado e lhe será realizado porém se dentro do seu coração ou dentro dos seus sentimentos estiver sendo gerado medo a limitação e a doença a tristeza justamente porque a mente só enxerga essas coisas porque é limitada porque tem uma capacidade de visão que só vem até aqui então não consegue enxergar além não consegue enxergar porque as estrelas existem não consegue enxergar porque a terra gira em torno do sol não consegue entender porque os pássaros voam de forma tão linda a quantidade de amor que existe no voo de uma borboleta uma borboleta que era lá que estava dentro do seu casulo e de repente rasgou e se tornou uma linda borboleta exatamente esse processo que nós todos devemos ter dentro de nós quando nós estamos presos e aprisionados dentro da nossa visão limitada do nosso ego e quando nós enxergamos muito além do que nós podemos ver através da nossa mente simplesmente nós rasgamos o casulo e aí você vira uma linda borboleta que vai flanar e voar por esse mundão de Deus aí aí vai ser só alegria e só felicidade quem quiser dar uma boa risada veja os vídeos do Ariano Suassuna parabéns Carmelúcia é maravilhoso os vídeos dele são espetaculares espetaculares vale a pena três meses dentro de casa devido a um acidente minha mente está martelando no medo às vezes penso estou até com covid ontem tive uma crise de ansiedade forte falta de ar coisa que eu não sei explicar Albert vou te falar um negócio começa a pensar da seguinte forma quais são os benefícios de você estar dentro de casa o que isso pode representar de benefício para você quais são os benefícios que você tem por estar dentro de casa por exemplo se você estivesse dentro de casa será que nós estaríamos criando essa interlocução entre nós isso não é um benefício será que se você não estivesse dentro de casa você estaria conseguindo conviver com as suas duas lindas filhas será que se você não estivesse dentro de casa você não estaria tendo a capacidade de olhar para dentro de você e enxergar o medo a ansiedade que tomam conta da sua vida e adiantar você ficar disfarçando o que está escondido aí dentro de você trabalhando e se distraindo pelo mundo ao invés de estar enxergando coisas que dentro de você você precisa resolver para que você possa expandir por esse mundo quais são os benefícios que você tem de estar passando por essa situação o que que essa situação quer te ensinar o que que essa situação quer te quer fazer com que você aprenda então olha com calma paciência e tranquilidade para esse momento olha com amor quais são as coisas boas que tem no fato de você estar nessa condição agora porque eu posso te garantir existem muitas coisas boas existem muitos benefícios o seu coração vai saber enxergar a sua alma vai saber enxergar o seu olhar amoroso vai saber enxergar a sua mente é que está querendo te tirar daí a sua mente é que está presa a um passado que já foi a sua mente é que está gerando aí uma forma limitada de enxergar a condição e está te fazendo entrar em sofrimento e te gerando ansiedade mas pensa primeiro agradece a Deus que você está vivo em primeiro lugar que você tem mais um dia na tua vida agradece agradece e agradece em segundo lugar agradece que você está na tua casa e você tem uma casa para morar agradece 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 terceiro agradece que você tem duas filhas lindas espetaculares duas filhas maravilhosas que são puro amor duas princesas estão aí com você não é todo mundo que tem então primeiro lugar agradece tudo que você tem agradece tudo que você tem tenha paz e paciência e peça para ele te iluminar e te mostrar quais são as coisas boas as coisas boas que esse período vão gerar para você quais são os benefícios que esse período vai gerar para você lista pelo menos três, quatro benefícios que você vai ter por esse período que você está passando aí escreve num papel eu tenho benefícios de estar em casa ou é positivo o fato de eu estar em casa por que um, dois, três, quatro escreve aí quatro a cinco benefícios coisas positivas por você estar na sua casa você vai abrir o teu coração você vai começar a enxergar as coisas de uma forma diferente viu não tem nada de ruim nisso pelo contrário tudo o que acontece na nossa vida é bom tudo o que acontece na nossa vida é para a gente crescer aprender e melhorar tudo tudo o que acontece é bom porque a gente está aprendendo está crescendo se você abrir teu coração e enxergar dessa forma tua vida muda na mesma hora vai por mim cai para dentro aí do dever de casa vê por outra perspectiva exatamente minha querida Sandrinha mudar a câmera de lugar obrigado Pedro de coração imagina meu irmãozinho estamos juntos estou aqui só para ajudar estamos aqui só para isso e compadre o senhor vai vencer essa crise de ansiedade parabéns Elidantas exatamente é isso entendeu meu amor trocar a câmera de lugar mudar o olhar das coisas porque se a gente fica olhando as coisas que acontecem a nossa volta como castigos como cacetadas como Leonardo estou assistindo você daqui do quartel manda uma mensagem de motivação para os policiais militares que estão lhe acompanhando comigo aqui meu querido Leonardo Fleming em primeiro lugar um abraço muito grande para você em segundo lugar a toda a corporação um abraço muito grande para vocês aí que vocês façam esse trabalho nobre de ajudar as pessoas de servir ao próximo né todo policial na verdade tem por natureza de sua função a ajuda as pessoas e ajudar as pessoas não é nada mais nada menos do que uma das atitudes mais nobres que existem na nossa vida né nós devemos servir as pessoas independente de ser essa a nossa função profissional a nossa função como seres humanos nós devemos estar sempre alertas para poder ajudar aqueles que precisam e vocês então são profissionais disso profissionais de servir ao próximo profissionais de ajudar ao outro então façam isso com amor no coração sempre ajudem as pessoas porque elas precisam da ajuda de vocês com muito amor no coração com muita paciência muita calma e tranquilidade vocês estão aí para poder servir as pessoas tal qual os grandes mestres que vieram à terra Jesus inclusive veio aqui só para servir a todos nós através de suas mensagens e vocês através da ação de vocês tem capacidade de ajudar muitas pessoas não olhem para o sofrimento e as dores de vocês olhem para o que vocês podem fazer pelas pessoas e isso vai transformar aí a vida de vocês de vocês Legenda Adriana Zanotto